Vou falar aqui rapidinho que ela já vai se preparar para entrar na avenida. Me fala um pouco da tua fantasia, você vem representando o que esse ano? O nome da minha fantasia é Alegria Ardente. Eu venho representando uma garrafa de água ardente do enredo frástico do bandoleiro. Vai deixar todo mundo doido na avenida? Todo mundo doidão. Então mostra um pouquinho desse samba no pé, essa fantasia maravilhosa. Olha que mulher maravilhosa, gente. Que incrível! Muito obrigada, meu amor. Carnaval Plus TV, muito mais a sua cara.